Reflexão do Salmo, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 14. Ao vencedor, dá-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Ao vencedor, dá-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Ao vencedor, dá-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Ao vencedor, dá-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor, lhe darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Deus de amor e de bondade tem reservado um lugar para a realização e a felicidade de todos nós. O lugar está lá, esperando por cada um de nós. O importante é necessário que nós cumpramos a nossa parte. Vivamos a vida em que Ele nos pediu. Sejamos cristãos, filhos de Deus, amados de Deus e realizemos tudo aquilo que Ele nos pede. Fazer a justiça e o direito a acontecer no mundo para que aconteça o reino de Deus. estar sempre em saída, estar sempre pronto a estender a mão ao caído e quando nós cairmos, levantarmos com dignidade e com amor para seguirmos os ensinamentos que Ele nos deixou. O lugar está lá, é nosso, depende de cada um de nós somente. Pensemos nisso enquanto eu lhe digo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo Com Alceu José Facu Com Alceu equivalência Sub knownėz o Salmo Com Alceu Com Alceu Com Alceu